Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará esta intervenção. Eu farei metade da intervenção, dividirei a intervenção com o deputado Alexandre Simões e na segunda ronda o deputado Pedro Coimbra falará sobre a questão do requerimento do PCP. Eu queria começar por felicitar e por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e a restante Administração e assessores e queria começar por dizer que em nome do Grupo Parlamentar ficamos muito satisfeitos com o esforço de sistematização do esforço que a ANACOM tem feito no sentido de fazer aquilo que do nosso ponto de vista é muito importante, que é o país contar com um edifício regulatório robusto de alguma forma, que seja também naturalmente independente conforme nós defendemos, que seja eficaz, ou seja, que seja capaz de cumprir os seus objetivos principais e que seja sobretudo eficiente também, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem observado algumas críticas relativamente a alguns partidos que supostamente as entidades reguladoras estão a ser alvo de ações que limitam a sua intervenção. Ora, a intervenção que o Sr. Presidente da ANACOM fez contraria de forma categórica a esta matéria. Aliás, os indicadores que nos apresentou são verdadeiramente interessantes, procurando naturalmente também ser ambicioso relativamente àquilo que é o cumprimento do plano de atividades, mas demonstrando que há, pelo contrário, uma evolução do passado relativamente agora no sentido de poder cumprir cada vez mais o plano de atividades que é proposto. Isto significa que, sendo certo que nós compreendemos que há dificuldades em todas as áreas no país, percebemos que há um esforço significativo para que esse plano de atividades seja cumprido de uma forma eficiente, no fundo fazer mais com menos e garantir a eficácia nas iniciativas que estão a ser implementadas. E isso, do nosso ponto de vista, parece-nos ser, na verdade, uma boa notícia e uma boa resposta àquilo que, do nosso ponto de vista, é muito importante que o país possa ter, na verdade, um edifício regulatório, como disse, robusto e capaz de responder às necessidades que vão surgindo para, de alguma forma, promover a concorrência, mas também salvaguardar os interesses dos consumidores, que é aquilo que, de alguma forma, nos interessa. E a primeira pergunta que queria fazer era, precisamente, com estas questões que me pareceram muito relevantes na sua intervenção, sobretudo na parte inicial, que são o conjunto de imprevisibilidades que decorrem de um programa, de uma ação, de um regulador como a ANACOM, se, para o plano 2018-2020, se essas imprevisibilidades, por serem imprevisibilidades, não podem estar previstas, mas se há capacidade para elas serem acomodadas, caso venham a ocorrer, como, aliás, foi demonstrado que vai ocorrer no último ano. Ainda no quadro das dificuldades, queria também referir, na sequência da leitura que fiz do plano, há investimentos que estão previstos fazerem, há, aliás, um aumento do investimento, o que é em 20%, segundo me parece, o que é também uma boa notícia e contraria também, mais uma vez, aquilo que tem sido a crítica de alguns grupos parlamentares. A pergunta é, basicamente, que áreas mais objetivas em que esse investimento irá incidir. Também referiu, nesta linha da forma de funcionamento da ANACOM, uma redução da despesa, portanto, um esforço continuado da redução da despesa, de medidas de redução de gastos, para adequar as novas exigências que a ANACOM, eventualmente, pode vir a ter. Portanto, eu gostaria que pudesse, de alguma forma, também concretizar um bocadinho mais sobre esta matéria. Uma outra questão ainda nesta área tem a ver com a questão dos meios humanos. Nós sabemos bem, e o Sr. Presidente também referiu isso, que é absolutamente essencial, aliás, referiu e sublinhou aquele último gráfico em que, de alguma forma, a última fotografia em que mostra a importância de um grupo de trabalho que esteja mobilizado e, portanto, a questão que se coloca é se há, de facto, colaboradores qualificados suficientes neste momento na ANACOM para responder a estas questões, se existem os mecanismos suficientes para os motivar e, de alguma maneira, se há também os meios necessários para o cumprimento deste plano de atividades, meios necessários, entenda-se, neste caso, a questão dos colaboradores. Uma questão fora destas matérias tem a ver com a questão da ficha de informação simplificada. Nós temos visto várias notícias sobre esta matéria, é um tema que já tem muito tempo e, portanto, eu compreendo que o Sr. Presidente disse que gostaria de... Enfim, há matérias relacionadas com a lei de comunicações eletrónicas, com certeza, que têm que ser também trabalhadas, mas era importante perceber porque este atraso tão grande numa matéria que é, obviamente, importante, mas que está, do nosso ponto de vista, a ser muito atrasada. Relativamente à lei de comunicações eletrónicas, nós também gostaríamos de saber qual o ponto de situação. O Sr. Presidente falou que há um anteprojeto que será entregue ao Governo, se ele já foi entregue, e que linhas principais é que esse anteprojeto poderá, eventualmente, ser alvo. Uma outra matéria que está no plano de atividades tem a ver com a ideia que está previsto contribuir para a definição e atualização das políticas de emergência no quadro das comunicações. Ora, tendo em conta aquilo que foram os incidentes passados relativamente aos incêndios, etc., qual é, afinal, o estado da arte sobre esta matéria e porquê que esta é uma matéria relevante para os próximos dois anos? E passo a palavra ao Sr. Presidente.